Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos. Eu só quero começar aqui com um comentário muito interessante aqui sobre essa confusão do MDS, CRAS, sobre respostas, sobre benefícios cancelados principalmente. Aqui eu tenho uma pessoa que comenta o seguinte, boa tarde, eu não entendo esse tal de MDS. Pois entrei esses dias no WhatsApp e eles me disseram que estou habilitado no Bolsa Família que esperasse o mês que vem para ver se eu vou entrar para a folha de pagamento de maio. Aí perguntei para ela se estou cancelada ainda, pois eu tinha atualizado meu cadastro. Em janeiro eu estou cancelada desde outubro do ano passado. Aí a moça do MDS me falou que eu não estou mais cancelada. Fiquei feliz e aí quando fui hoje, entrei de novo no WhatsApp do MDS e o rapaz me disse que estou cancelada e que eu tenho que procurar o CRAS para reverter o cancelamento. Gente, que rolo é esse? Que esse povo do MDS está fazendo com a gente? A mesma hora que nós nos deixa felizes, já deixa a gente desanimada. Agora, quem é que está falando a verdade no MDS? Fiquei sem entender se estou cancelada ou se estou apta a entrar no programa do Bolsa Família. Esse povo não sabe explicar para a gente em nada. Aí manda mensagem para a moça no CRAS do meu município e ela só vê a mensagem e não me fala nada. A gente cada dia mais se humilhando para esse povo. Aí, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Vamos lá, eu vou explicar aqui para você. Você está cancelado desde outubro. Pelas contas, desde outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Passou de seis meses já, certo? Não sei a data aqui de outubro, mas provavelmente já passou dos seis meses. Essa reversão não pode ser feita mais no CRAS. Mas mesmo assim, vá lá. Vá lá saber sobre isso. Não mande mensagem, não. Vá pessoalmente lá no CRAS. Tentar ver se ainda pode fazer a reversão. Se passou de seis meses cancelado mesmo, do dia que foi cancelado até hoje, já passou de seis meses. O CRAS não faz reversão de cancelamento. Não faz reversão de cancelamento, certo? E realmente você está em uma confusão, retarda essas informações do MDS mesmo, tá? Então você, provavelmente, se passou dos seis meses, você volta realmente à fila. E aí vai aguardar ser habilitado novamente para voltar ao Bolsa Família. Se tem menos de seis meses, esta reversão pode ser feita no CRAS, sim. Se realmente já foi atualizado, já foi retirada a pendência e consta lá no cadastro do seu, lá no sistema, fim de restrição específica. Só pode ser feita a reversão se já consta fim de restrição específica. E se tem menos que seis meses, se passou de seis meses, CRAS não faz mais reversão. Babau, acabou. Certo, pessoal? Marivaldo, quando começam os pagamentos do Bolsa Família desse mês de maio? Começa a partir do dia 17 de maio, sexta-feira. Então, hoje é quinta e amanhã, amanhã começa os pagamentos do Bolsa Família, amanhã, final do NIS 1. A depender do município aí, viu, Juvania, Juvania, a depender do município que você reside, pode estar recebendo aí amanhã qualquer final de NIS. Muitos NIS, muitos municípios, estão antecipando os pagamentos todos para amanhã. Rio Grande do Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul receberá os pagamentos amanhã, inclusive, diz que vai ser antecipado também auxílio gás para o Rio Grande do Sul. Todo amanhã, todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, os pagamentos serão todos amanhã, do final 1 ao final 0. A Zenaide aqui comenta também, sou do Público 3, fui cancelada hoje, fui ao Crais para pedir reversão de cancelamento, a moça do Crais pediu, precisa atualizar. Pera, 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 o Zenaide não entendi muito bem, não. Você, do Público 3, foi cancelada hoje? Você já atualizou o seu cadastro? Você já recebeu a visita? Porque o Público 3 só volta a receber após a visita. Você pediu reversão? Eles fizeram a reversão, porque a reversão no Público 3, além de pedir a reversão, ainda será analisada pelo governo, as informações passadas pelo MDS. Então, se não tem visita ainda, ele não pediu reversão nenhuma, tá? A Zenaide só após a visita, aí é enviado para o MDS as informações, o MDS irá analisar o seu cadastro, as suas informações, para que você volte a receber. E no caso seu aí, Zenaide, você não volta nem no mês de julho, ou de junho. Mês que vem você não volta, mesmo se fizer a reversão, você não volta. Vai ficar pelo mês de julho, só o mês de julho, tá? Vamos lá para mais informações aqui. Pessoal, lembrando que as antecipações estão confirmadas aí para os municípios, né? Rio Grande do Sul, todas as cidades do Rio Grande do Sul, é o único estado que todas as cidades vai ser pago aí a antecipação. Cinco cidades do Rio de Janeiro, cinco cidades de Roraima, doze cidades do Espírito Santo, quarenta e duas cidades do Rio Grande do Norte, três cidades do Amazonas e doze cidades do Maranhão. Quem quiser saber a relação completa das cidades, o nome das cidades, por favor, pode ir no nosso grupo do Telegram. Lá tem a postagem lá com todas as cidades, tá? Então, Rio Grande do Sul, todo o estado. Então, Rio Grande do Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul, são 497 cidades. Inclusive, Rio Grande do Sul será pago antecipado também auxílio gás, assim está sendo divulgado. Então, devem antecipar o auxílio gás, que seria o mês que vem, você paga agora em maio. Eu acredito que seja isso aí, tá? Mas vamos ver aí, quando começar os pagamentos, que é amanhã. Rio Grande do Sul está recebendo os pagamentos amanhã. Então, a gente vai saber se está saindo realmente esse auxílio gás mesmo. A relação, como eu falei para vocês, no nosso grupo do Telegram, vai lá, o link vai estar aqui abaixo do vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas dúvidas aqui para estar respondendo. O pessoal está perguntando aqui sobre a regra. Qual é a regra do abono de Pernambuco este ano? Geralmente, quando for anunciado, quando sairá o pagamento, eles vão divulgar qual é a regra, certo? A regra, pessoal, geralmente, é quem recebeu o Bolsa Família, pelo menos alguns meses, em 2023. Porque esse abono é referente ao ano passado, ao ano 2023. É pago em 2024? É. Mas é referente ao ano 2023, certo? É uma coisa meio de louco. E é abono, que eles chamam abono natalino, que não é mais Natal. E para mim, se for pago agora em junho, será abono juninho, né? É isso mesmo, tá? Mas vamos aguardar que até agora a governadora não se pronunciou, mas a previsão é para sair em junho, como saiu o ano passado, em junho, tá? Marivaldo, governador Eduardo Leite, não está ajudando em nada. É, o pessoal está um pouco revoltado aí, mas as ajudas vão chegar aí aos poucos. Inclusive, já foi divulgado os auxílios, né? O auxílio que foi disponibilizado pelo governo federal, valor 500, o que, Mariano? 5.100 reais. 5.100 reais para as famílias atingidas aí pela chuva, pelas enchentes, tá? Lá no Rio Grande do Sul, pelo estado, que não é do dinheiro do estado, lembrando, os 2.000 reais que está sendo pago, vai ser pago aí de auxílio no estado do Rio Grande do Sul, que o governo está anunciando, é dinheiro que foi arrecadado de doação, pessoal. Não é dinheiro do estado do Rio Grande do Sul, ainda não está saindo esse auxílio do estado, certo? É um dinheiro que foi arrecadado na campanha SOS Rio Grande do Sul. Então, esse montante todo eles vão dividir entre as famílias. E, pelos cálculos deles aí, ficou 2.000 reais para cada família. 45.000 famílias terão direito a esses 2.000 reais, dinheiro que foi arrecadado de doação. Certo, pessoal? Lembrando muito bem aí, deixar bem claro para vocês. E vem aí a ajuda do governo federal, né? Disponibilizando aí 5.100 reais, que na verdade é nosso dinheiro mesmo, né? Que é disponibilizado para essas situações, reservas aí para nós, para situações como pandemia, como houve aí, né? Pandemia, que foi pago aqueles benefícios. Todo dinheiro nosso, né? Dividamento, se tiver, é nosso endividamento também. Quem vai pagar? Nós que vamos pagar. Governo, prefeito, governador, presidente, não paga dívida nenhuma. Ele não tira real nenhum do bolso dele para pagar nada. Todas as dívidas que tem no Brasil é paga pelos brasileiros, pelo povo brasileiro. O governo tem mania a dizer que é endividamento do governo, endividamento da prefeitura, endividamento como se fossem eles que estejam tirando dinheiro e pagando. Não. Tudo de endividamento que haja, que tenha, quem paga somos nós. Eles até, para cobrir determinadas dívidas, né? Eles criam até impostos novos, aumentam impostos e tudo mais. Para quem pagar? O povo pagar, porque o povo é bom pagador. O povo é bom pagador. O povo paga e não reclama. É isso mesmo, tá? Negócio de história que o governo está dando, porque o presidente está dando. Dando que nada, rapaz. Manda tirar um real do bolso para a ficha de tira, para pagar você. Ele não dá em nada, rapaz. Fique nessa não, tá? Então, a conversa é diferente, tá bom? Vamos lá. É, rapaz. O povo tem que aprender. Ah, porque o governo está dando. Que governo está dando nada, rapaz? Nem é o governo que dá nada a ninguém, rapaz. Fica atrás que o governo vai dar. Depende do governo aí, morre todo mundo de fome, de sede. É, morre todo mundo aí, não fica ninguém. Todo mundo da míngua. É isso mesmo. Todo mundo da míngua, viu? Bom dia, Marivaldo. Eu atualizou o meu Bolsa Família o mês passado e esse mês bloqueou. Mas aí que está, atualizou o mês passado, esse mês bloqueou. Qual foi a data que você atualizou? Foi dentro da data limite? Não foi? Se você perdeu o prazo? Que público você está? Tem que saber tudo isso. Essa informação eu sou aqui. Janaína Paulino não resolve para eu te responder aí, tá? Preciso de mais informações para eu estar passando aí exatamente o que aconteceu para ter bloqueado o seu benefício mesmo depois de você ter atualizado. Isso acontece. Se você perdeu um prazo, uma data limite, todos os meses tem a data limite e você atualiza, você pode ser bloqueado ou cancelado mesmo assim. Mas depois, aí sim haverá o desbloqueio, a reversão de cancelamento. Assim é o funcionamento dessa averiguação 2024, tá? Mas tem que saber o motivo, qual foi o motivo aí do seu cancelamento, da sua atualização. Marivaldo fala sobre as regras do abono de Pernambuco. Já falei, não tenho ainda como passar, mas é basicamente as mesmas regras do ano passado. Sempre receber o Bolsa Família, pelo menos dois meses, cinco meses, seis, seis meses do ano anterior para ter direito ao benefício, no caso 2023, entendeu? Marivaldo, estou desde janeiro cancelada porque não consegui vaga no Craze. É o tempo, porém, o mesmo mês. Olha, cancelada aí desde janeiro. Dá em tempo, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É, corra atrás aí, tá, para poder atualizar. Tá, então corra atrás. Você é algum público, não fala aqui se é de algum público, mas corra atrás. Vai no Craze sempre. Tente aí um agendamento, certo? Entre em contato com o MDS, abra uma reclamação que você não está conseguindo agendamento desde janeiro. Para ver se eles tomam providência e agiliza o lado seu aí para que você faça a atualização o quanto antes. E não perca o prazo aí, porque cancelado tem um prazo. Se passar de seis meses, a coisa complica porque praticamente você perde o seu benefício, volta para final de fila. E aí pode levar até um ano ou mais aí para poder voltar a receber o Bolsa Família de novo. Então, é sempre, quem está cancelado, resolver antes de completar seis meses. Quem completou seis meses, babau, babau mesmo. O negócio pega, viu? Pessoal, boa tarde para todos, boa noite. Dá aquele joinha, aquele like, se inscreve no canal. Se tem mais dúvida, é claro que sempre tem. Comenta aqui abaixo do vídeo. Vai no nosso grupo do Telegram, vocês tiram dúvida lá também. E vê lá a relação das cidades que vai ser antecipada aí, os pagamentos nesse mês. E amanhã tem live, é live amanhã. Tem uma live amanhã aí do Bolsa Família, né? Passando as informações do mês, tá? Todas as informações e detalhes que é sempre bom vocês assistirem. Eu vou sempre estar fazendo um vídeo aqui falando sobre essa live de amanhã, beleza? Amanhã às 16 horas, a partir das 16h tem essa live. Provavelmente à noite eu estaria fazendo algum vídeo aí, passando algumas informações para vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.